Bom dia, Treveirando! Tudo bem com vocês? Mais um dia em Punta Lacheira! Agora é o que? Meio dia! Então, a gente acordou cedo, tomou café, estávamos trabalhando até agora, porque aqui não tem fogo, os outros estão se divertindo e a gente trabalha como a gente fala, o slogan do clube, né? A gente trabalha pra você se divertir. Fizemos uma revisão do roteiro daqui pra frente, contatamos a bodega, a vinícola, onde nós vamos pernoitar de amanhã, que a gente sai amanhã cedo. Confirmamos tudo certinho, almoço, lunch, e aí vamos pernoitar de na vinícola, vamos fazer um sarau literário musical, vai ser muito legal, vocês vão acompanhar. Também atendemos um associado que tem uma demanda e também, o que mais que eu já fiz hoje cedo foi... Ah, e sentei com a Diana e planejamos aí, estamos planejando encontro, estamos em contato com a prefeitura de uma cidade, não dá pra falar, porque eu não sei quando isso vai ao ar, se vai ser antes, se vai ser depois, mas de qualquer maneira, se já houve um encontro, você já sabe, se não houve um encontro, você vai saber, e se não deu certo, você não vai ficar sabendo. Mas tem que sentar, contatar, fazer reunião e coisa por cá, informação pra lá e isso, aquilo. E agora, meio dia, a gente acabou, agora abrimos nossa cervejota, o pessoal já foi passear, já foi pra... Uma galera pegou a bike, foi de bike até Ponta del Oeste, outros foram de carro, foram até outra cidade aqui perto. Aqui tem... Ponta Bajena é um centro, né, de turismo, e tem tudo aqui perto. Ponta del Oeste, Maldonado, ali tem mercado municipal, a beira do mar, tem a Casa Pueblo, tem praias pra tudo que é lado, enfim, o pessoal pegou o bike, foi passear, outros foram de carro, alguns ficaram aqui no treino, o cara dá esborda até 3 horas da manhã no churrasco, acabaram de acordar, então tá tudo assim. Tô com muita vontade, cada um com sua programação, é como eu brinquei aquela hora, se juntem assentamentos, aqui em cima tem o assentamento 1, aqui embaixo tem o assentamento 2, e a turma vai se falando, pelo grupo de WhatsApp que a gente cria, tem o grupo do clube, tem o grupo específico da expedição, ou então vai no berro mesmo, e eles combinam em grupos, ah, eu afino, não, tua ficha aqui é 3 da manhã, eu vou pedalar, eu vou, mas eu vou de carro, então vamos se encontrar lá e tal. E é isso, diversão pura, a gente tem a programação básica, amanhã nós vamos sair daqui 9, 9 e meia, eu já mandei para o grupo, antes que o pessoal se perca na desgraça do álcool, então, essa hora é amanhã, 9 horas foto oficial, e saímos para a bodega, para a vinícola, que dá mais ou menos umas 2 horas por aí, de percurso, então vamos descontar aí, 2 horas e meia, mais meia hora a mais para sair, você tem que dar uma folga, você marca as 9 e sai 9 e meia, você marca 9 e meia, sai as 10, então, é isso aí, sair em grupo é assim, e a gente está só na organização aqui, e é isso, agora vamos tomar a cerveja, está servido? Mais uma história para contar, a Diana deveria estar aqui, na asa dela, não está, aqui achamos uma Patagônia, mas não é qualquer Patagônia, difícil de achar sem ser lá na Argentina, é uma Patagônia 24.7, então, para quem não sabe, 24.7 é o quilômetro da fabriquinha da Patagônia, lá na Argentina, no circuito Tico, para quem conhece, fica lá no quilômetro 24.7, por isso a cerveja foi batizada dessa maneira, é uma cerveja bem legal, é uma cerveja bem legal, feita com salco, que é uma frutinha, tipo uma frutilha, uma coisinha vermelhinha, e feita com lúpulo patagônico e mel patagônico também, na composição. Uma cerveja, para quem gosta de cerveja artesanal, é uma cerveja muito, 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 muito gostosa. Amargor 36, IBU, e teor alcoólico 4.5, ABV. Então, assim, é muito, 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 muito bueno. Então, agora eu convido vocês, quem estiver passando aqui, pode entrar e tomar, ah, não tem ninguém, paciência, vou tomar com a patroa. Até já, gente, valeu! Muito bem, galera, estamos em Maldonado. Na verdade, parece um distrito de Punta del Leste, você segue em frente, é Punta del Leste. Como a gente já conhece, nós vamos ficar por aqui. Aí, paramos, aqui tem um bolsão, estacionamento, tem até banheira ali, olha. Olha que lugar, tem uma ilha ali, olha. Se liga, velho. Sim. Está no Google. Vedeirinho, só na paz, olha. E ali é Punta del Leste. Maldonado fica entre Punta del Leste. É um outro balneário, praia de água sossegadíssima. parece uma lagoa toda protegida, que é uma baía, que tem a Punta Bageira, aqui fica essa proteção, muito bonito. vamos ver aqui, vamos ver aqui as passarelas. Acho que chama Las Delícias. não perro, não fogo, não trailer, não minicarro, buggy, não acampar. Só. não se pode dormir, acá. Olha que coisa linda. Não se pode dormir, acá? Não. E aí, tá gostando do vídeo? Já conhecia Maldonado? Uma cidadezinha linda, linda, linda. Ela é pouco divulgada, pouco explorada no Uruguai, mas se você tiver a oportunidade de ir para o Uruguai, não deixe de passar ali por Maldonado, conhecer, tira um dia pra curtir as ruazinhas, as casinhas, os barzinhos na Orva, um lugarzinho muito bacana, muito convidativo, muito gostoso. E eu espero que vocês estejam curtindo o vídeo. E se você tiver curtido, já deixa o seu like, se inscreve no canal pra ajudar a gente a chegar nos 20 mil. estamos chegando aí e vamos ajudar o canal a crescer. A gente traz sempre conteúdos relevantes, seja notícia, viagens, análises de assuntos, novidades. Então, por favor, se inscreve se você não é inscrito. E vamos falar aí rapidinho sobre o nosso clube, o Clube Caravanista, o Clube Irmãos da Estrada, que é um clube é onde você vai ter mais de 170 parceiros com descontos. Nosso applet exclusivo pra você localizar os campings que tem desconto, se identificar com a carteirinha, guincho grátis, diário de camping grátis. Tem uma porção de coisa legal. Dá um pulo lá no site iestrada.com.br ou através aqui do QR Code. E esse de baixo é o nosso encontro que vai acontecer agora no dia 15 de junho no feriado de Corpus Christi em São José do Barreiro, São Paulo. Tem o São José do Barreiro em Minas. Esse São José do Barreiro é em São Paulo, na divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. Serra da Bocanha, uma cidade maravilhosa, acolhedora, pequenininha, aconchegante. Vamos ter lá na programação incluído quatro dias com água, luz, descarte, banheiro, programação do sábado vai ter passeio de cachoeira, cachoeira particular com ingresso já está pago, passeio a uma fazenda histórica, vamos visitar a fazenda, vai ter degustação de queijo e doce nessa fazenda. Nós vamos almoçar no Clube dos 200, que é um clube da década de 30 maravilhoso, que tem escondidinho lá na Serra da Bocanha. Enfim, acessa aí e vem para o nosso encontro que vai ser maravilhoso. Tem poucas vagas, hein? O pessoal já está se inscrevendo, aí, já estamos com muita gente inscrita. Então é isso aí, vamos voltar para o nosso vídeo. Vamos lá. Então, pessoal, essa casa de Henri Burnet, que foi o vice-consul inglês, morou aqui no Uruguai, ela foi construída em 1873. em 1873, em 1973, 100 anos depois, o filho do Vilaró, Jorge, o país Vilaró, um dos filhos, lá da Casa Pueblo, fez um centro de arte aqui. Vamos ver a fachada dela, da época. Antes, vocês verem aqui, aqui tem a foto. o Jorge fez um museu de arte. É legal, né? Pelo visto, está fechada. Tem umas esculturas. Parece ter... A casa é linda, né? A casa é lindíssima. Infelizmente, está fechada. Ah, das 17h às 21h, de lunes a domingo. Então é isso, galera. Hoje abre, só que abre direto, semana toda, só que abre às 17h. Se eu dar um passeio, a gente volta. 5h da tarde, por que horas? Só de ano. 4h20. 4h20? Daqui a pouquinho abre. Exatamente. Para cá, para cá. Preciso dar um pinho no carro, senão a gente não racha mais. Aqui parece ser um... parte mais antiga do bairro, né? Olha que graça. essas casinhas. Olha que essa casa... chamada... La Casona de Gorleno. Quem foi Gorleno? construída por Domênico Gorleno. 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 Segunda metade do século XIX. Mas a paterna do primeiro intendente municipal de Maldonado. E olha que charme. é uma... que é umaidade... para você e o Santa Maria. caramba que é... que é um گarrão, você coisas que tem na cidade. você pode fazer uma camada... E um prazer em marina. E um perigo, E um perigo, e um perigo. E um perigo. Então galera, aqui é um forte, uma fortificação enorme, eu vou ver a história junto com vocês, porque sinceramente eu não vi, a gente estava indo para outro lugar, aqui nesse centro histórico, quando eu vi aquilo, o Diana falou, olha, tem aqui uma igreja, não é uma igreja, acho que talvez fosse a capela do lugar, mas é um forte, ligado ao general Artigas e tal, bem, uma área bem grande, e está aberto, é um museu, então vou saber da história e vou contar para vocês aí, vamos lá, temos aqui, a placa, a plaquita, aqui, as forças armadas da nação, general Artigas, comemora-se os 180 anos que iniciaram esse lugar, sua carreira em Las Armas, ah, eu acho que eu lembrei, general Artigas, 1825, vou confirmar, mas, na época da guerra, onde a Argentina queria dominar Prata, e o general Artigas, que comandava o Uruguai, recebeu ajuda do Brasil, através do Visconde de Mauá, que o Dom Pedro II não queria entrar na guerra, então ele, por uma questão diplomática, não queria se dispor com a Argentina, então ele falou para o Mauá, falou assim, você vai lá e financia os caras, e aí eles conseguiram ganhar da Argentina. Ah, são mais espaços, não tem muito o que ver, mas é isso, não tem, é exatamente, o Rio da Prata, o Gesto Paraguaio, depois aqui o próprio, é, gente que deu sangue, aqui é a capela, você vê lá de fora, ué, como você chegou aí? Tem uma porta aqui. Atrás do, do general? Aqui tem os músculos do povo, tem até do, o Juliano Nifácio. E aqui a capela. É, e aqui é a capela do forte. Que coisa, hein? É, tem uma maquete. Do que seria aqui o lugar. Bem grande. É, aqui no fundo tem uns. os vestígios das, não sei, salas, selas, depósitos, enfim, não sei, só tem a, a fundação, não tem as paredes. E é isso. É um pedaço da história do Uruguai, de certa forma ligado à história do Brasil. É isso mesmo. o general Artigas, botando os argentinos pra correr, porque eles queriam fechar o canal da Prata, financiado indiretamente pelo governo brasileiro, através do Visconde de Malar. Aqui é o calçadão da galera, certo? Vamos aqui. ó, artesanato, música, sensação. Aqui é o ponte dos bichos grilos. Você diga, os cachinguinhos. Se você passa nas praças, você diga aquele aroma de marihuana, também conhecido por maconha, bagana. O povo dando um tapa. Opa! Sérgio já. E vamos que vamos. Não pode ficar muito... Não pode ficar muito tempo parado o pé, senão você acaba fumando por tabela. não andamos por aqui já, algum dia na vida? Sim. Lá notitas. A gente veio procurar a sua pinta. Tipo um comérciozinha, mais um tocando ali, mais uns bichogrilho por acá. e vamos que vamos. Libros, livros, homeopatia, galeria. Então, pessoal, entrando aqui, aqui foi o primeiro consulado britânico, 1874, essa casiquinha aqui. A casa foi construída pelo consul na época, o Henri Burnet, em 1874, e depois, 100 anos depois, Jorge Paes Vilaró, que era irmão do Carlos Vilaró, que construiu o Casa Pueblo, vocês viram, nós estivemos lá. Se você não viu, vejam nos vídeos anteriores. Que também era artista, transformou no museu, uma galeria, um centro de arte. Muito, muito, muito bonitinho. A casa é aquela arquitetura antiga, né, que é tudo em volta, um andar, um pátio enorme. Acho que aqui dentro, pelo que eu entendi, tem uma galeria de arte. Vamos ver. a exposição. Na verdade, a exposição, como é que chama? Não é permanente, né? Acredito. É uma galeria, com obras, exposição perene, não sei como chamar. Itinerante? Itinerante. Exposição itinerante. Particularmente, não gostei dos quadros, mas o espaço é bacana. É a... Arquitetura, né? A área externa aqui, a arquitetura é bem legal. A casa, a história, é bem legal. Bem bonito mesmo. Um espaço muito bonito. É isto. E por hoje, só um pôr de sol ainda. Vamos encerrar o vídeo aqui, nesta visita a Maldonada. Não, o vídeo, né? Vamos encerrar aqui, ó. Com a... Esta... Corre aqui, corre aqui, corre aqui, Diana. Com a visão da casa, nós encerramos. Quase sendo atropelados pela moto. Encerramos a nossa visita a Maldonada, certo? Agora vamos ver se dá tempo de pegar um pôrzinho do sol lá. Dá, né? Que horas são? O pôr do sol é às oito? É? Cinco e meia. Cinco e meia. Vixi, dá e sobra. Pegar um pôr do sol lá em Casa Pueblo e curtir nosso último pôr do sol desta temporada, em Casa Pueblo para amanhã sairmos para Colônia de Sacramento. Não, vinícola. Vinícola. Vinícola para degustación, almuerzo e todo. E vamos dormir por lá. Vocês vêm com a gente, não se preocupe, não. Só acompanhar. Bora! Não se preocupe, 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 não se preocupe